o marido em marco ae o seu calendário 1 milhão ela não quebrou um dedo eu vou acabar de quebrar o resto que viu o que esse nome brato Você é bonitinha Suplê, carlito, suplê, meu senhor Fandilá, are com salá Suplê Oh, carlito, carlito Oh, carlito, teves Mandou ver Não, minha tá cheio aqui, oh Nesse moco, mon amigo Você é topi, mon amigo Você é topi, ó Você passa na bar, mon amigo Você passa na bar, você não pega, meu Oh, meu senhor A de rachixe, a de fuga Você passa na bar Deus a ver, tu De bom calitê, bom calitê Você já é mania, man Você já é mania A mojã, mano, você é justo para o Guterra, você é justo para o Guterra Quem pegou o baralho? Ah, Ju! Ju! É só cinquenta, Ju! O baralho lá, solta o baralho! Ju, solta o baralho! Eu gosto dela, né? Vem! São palanca negra até o fim! São palanca negra até o fim! Tomando leite! Ô palanca negra! Ficou bom, hein? Depois que gênero! Daí, véi! Aqui agora o mambo é assim, são palanca negra até o fim! Aqui agora o mambo é assim, são palanca negra até o fim! Chama preto! 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 Pega uma rima! Pega uma rima aí, miolo! Pega uma rima aí, miolo! Pega uma rima aí! Pega uma rima aí, miolo! Aqui agora o mambo é assim, são palanca negra até o fim! Chama preto! Chama preto!